Eu não tinha feito outro programa nada, cara, porque eu gosto de verdade do seu trabalho, de verdade. Você tem contato com o pessoal da Globo ainda? Tenho. Você não consegue me colocar lá no lugar do Faustão? Consigo, inclusive ele pediu pra mim. É, ele pediu, pediu um pessoal. Meus contato lá do Domingão, aí eu tô meio... E o Domingo tá tranquilo, é um horário bom, fácil de entrar, tranquilo. Pode ficar as bailarinas, eu... Ninguém quer aquele lugar, pode ficar aquilo que é seu, garantido. Faz o seguinte, Felipe, se eu tiver o pessoal lá no WhatsApp, fala que eu não vou demitir nenhuma bailarina. Tá. Ninguém, vou manter toda a equipe do Faustão. Quem tá certo é você. E vou entrar lá e vou continuar o legado do Faustão. Quebra essa aí. Fechado, já vou mandar pro meu pessoal agora. Manda aí, e você vai ser o primeiro arquivo confidencial que eu vou fazer lá. Tá anotado. Muito obrigado. Muito bem. Já tá engordando até pra substituir o Faustão. Tá mandando bem, tá bem legal. Tá pensando nisso, é o cara de visão, velho. Tá certo, é isso aí, cara. Eu tô emagrecendo. Eu tô emagrecendo. Ô, Felipe, você tem um agenciamento artístico? É, tem uma agência de agenciamento artístico. Eu cuido da carreira de outros artistas também. Então, você pode cuidar da minha. É verdade. Pra pegar o lugar do Faustão. Inclusive, a gente tem que começar dando umas podadas aí, um monte de coisa, tá? Primeiro é o seguinte, você é um trabalho, velho. Minha dica é dar uma segurada, tá? É bom, meu Deus? É isso aí. Porque eu quero estar no Twitter. Formou um esfrega. Não, não é um esfrega, não. Esse cara é bom. Ele tá zelando pela carreira de um cara com muito potencial, é isso? Esse cara é bom. Eu vou seguir a dica dele. Então, você faz a minha rua. Vamos peneirar esse Twitter aí. Nós já vamos puxar o tapete do Luciano Huck e do Marcos Mion. Foi eu que tô falando isso. Não, mas o trabalho sujo eu faço. Tá bom. O Luciano Huck e o Marcos Mion, que é o lugar do Faustão. Vamos puxar o tapete deles. Certo. Eu vou seguir suas dicas. Nós vamos entrar nessa daí. Já, tamo junto. A vontade da receita é sua. Eu não quero 50. É 20% é a taxa de agenciamento. A gente vai na ética. Vambora. Atenção, Rede Globo. Domingão eu vou estar aí, hein? Domingão do Danilão. Domingão do Palmitão. Palmitão, seu rabo. É legal. É isso que é. Garante a entrada dele no calabouço. Depois vocês... Cala a boca aí. Olha só. Ó...